Esse momento que o Sato Oja representa o amor de filho para a mãe. Essa lágrima é a lágrima de saudade. Essa figura é Neuza de Pina, talentosa caboverdiana. Esse momento acontece no evento Pilão de Show, que acontece no dia de mulher de Cabo Verde. E Neuza aproveita esse momento para homenagear essa mãe. Depois de falar do orgulho que tem de sua mãe e da saudade que está com ela, ele canta essa música que faz uma homenagem a sua mãe. E se lágrimas que cai, o público levanta para aplodir de pé. Neuza, olha. Não tenho orgulho de minha mãe que se morre. E se hoje a Estarita canta para nós, é graça a Isilda. Obrigada, mamãe. Amém. 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 E se der, pode agubar, para nunca mais Se você é filho ou amado, certamente é o momento de mexer no comentário, deixe a boa opinião e partilhe para alguém também sentir essa sensação Nós estamos chegando no próximo vídeo, One Love